Os caras já estão fazendo ali, né, velho? Não vai dar tempo de chegar não, né, mano? Com a certeza que não vai dar tempo de chegar ali, mano. Oh! Oh! Dois por um! Fala dele que não vai dar tempo, velho! Fala dele que não vai dar tempo, mano! Dois por um, velho! Tamo junto, velho!